Não me procure mais Não me procure mais Vai negar o seu amor pra outro alguém Ninguém sei de ser seu escravo, seu refém Dividir contigo a mesma cama Acabou Não insista nessa coisa como está Eu garanto que não vou te procurar Pois viver de aparência me faz mal E faz mal Acabou Vai viver a sua vida do seu jeito Reconheço que também não sou perfeito Mas se o amor acabou e nós dois Volta o final Não me procure mais Já revisa minha vida sem você Paguei caro então tive que aprender Que o amor quando é verdade não engana Não me procure mais Vai negar o seu amor pra outro alguém Ninguém sei de ser seu escravo, seu refém Dividir contigo a mesma cama Acabou Não insista nessa coisa como está Como está Eu garanto que não vou te procurar Pois viver de aparência me faz mal Me faz mal Acabou Vai viver a sua vida do seu jeito Reconheço Reconheço que também não sou perfeito Mas se o amor acabou e nós dois Volta o final Se o amor acabou e nós dois Você é o amor mais doidito que eu conheci Me apaixonei e me deixou na solidão Fugindo com outro cara em um lindo carrão E deu seu pra trás e o meu coração Dizem que o homem apaixonado bebe demais Bebe demais Passam, tragam, whisky, cerveja Se ela não voltar Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Ela fugiu E nunca mais voltou Só deixou saudade E lembrança de um grande amor De um grande amor Ela fugiu E nunca mais voltou Só deixou saudade E lembrança de um grande amor Você é o amor Eu vou enlouquecer Você é o amor É o amor mais doidito que eu conheci Me apaixonei e me deixou na solidão Fugindo com outro cara Fugindo com outro cara em um lindo carrão E deu seu pra trás e o meu coração Dizem que o homem apaixonado Dizem que o homem apaixonado bebe demais Bebe demais Passam, tragam, whisky, cerveja Que eu quero é beber Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Ela fugiu E nunca mais voltou Só deixou saudade E lembrança De um grande amor De um grande amor Ela fugiu E nunca mais voltou Só deixou saudade E lembrança De um grande amor E nem sempre gostou E lembrança Eu parei pra pensar, olha dentro de mim Vou buscar o meu eu Mas parece que estou dividido no amor No caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei às lembranças de tudo que já fomos Quando a alma gritou, percebi que o amor Machucava o meu ego Meu amor, quando a dor passar Quem sabe ser é livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão, tu sabes tão boetas Que todos já sofreram Quem me vê eu espero Eu vejo que não vejo, quero cicatrizar Dentro de mim você Desde tudo enfim, toma conta de mim Dos nossos sentimentos Não posso pertencer a você Deu amor Ah, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar o meu corpo Mas não quero te dar Minha alma pra amar Que todos já sofreram Que todos já sofreram Quem me vê eu espero Eu vejo que não vejo Quero cicatrizar Quero cicatrizar Dentro de mim você Meu amor, quando a dor passar Quem sabe ser é livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Que todos já sofreram Fluir a ilusão Ilusão, tu sabes tão boetas Que todos já sofreram Quem me vê eu espero Eu vejo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Depois de muitos anos de casado Olha as dores aqui Debaixo desse velho teto Que eu e você construíu Onde vivemos momentos de felicidade Mas pra falar a verdade do nosso amor O que resta é saudade Nossos filhos, fruto do nosso amor É o que me prende aqui Me prende aqui Mas confesso, pra nós dois já não dá mais Nós temos que seguir Tomar um rumo Cada um na sua estrada Eu seguirei Com a minha solidão Você sozinha Sei que está melhor agora Do nosso amor Talvez tenha recordações Os nossos filhos Com tudo isso vão sofrer Mas para sempre Nossos filhos eles vão ser Pra nós dois Só restam as lembranças Nós temos seis Nós temos que nos refazer Ser feliz Ser feliz Ser feliz Foi o que eu sempre quis Ser feliz Ser feliz Ser feliz Foi o que eu sempre quis Depois de muitos anos de casados Olhar nas dores Debaixo desse velho teto Que eu e você construiu Onde vivemos momentos de felicidade Mas pra falar a verdade Do nosso amor O que resta é saudade Nossos filhos, fruto do nosso amor É o que me emprende aqui Me emprende aqui Mas confesso Pra nós dois já não dá mais Nós temos que Seguir Tomar um rumo Cada um na sua estrada Eu seguirei Com a minha solidão Você sozinha Sei que está melhor agora Do nosso amor Talvez tenha recordações Por nossos filhos Com tudo isso vamos sofrer Mas para sempre Nossos filhos eles vão ser Pra nós dois Só restaram as lembranças Nós temos seis Nós temos que nos refazer Ser feliz Ser feliz Foi o que eu sempre quis Ser feliz Foi o que eu sempre quis Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Foi o que eu sempre quis Ser feliz Ser feliz Ser feliz Foi o que eu sempre quis Eu quero que você me diga A pura verdade Você usou e abusou Do meu coração Agora está vivendo Na solidão Mandando mensagem E querendo voltar E querendo voltar Querendo voltar Eu sei que você está passando Uma vida de cano Chorando e implorando Pra ter meu perdão Mas sei que de novo Você quer aprontar Não adianta me falar Que está arrependida Eu já te conheço e sei Que você é bandida Atribida Boa de briga E é fris E é fris Sabe mentir Sabe mentir E me impedir E me impedir De ser feliz Sabe mentir E me impedir De ser feliz Eu quero que você me diga A pura verdade Cansei de viver Me indigando A pura pela metade Você usou e abusou Do meu coração Agora está vivendo Na solidão Mandando mensagem E querendo voltar Eu sei que você está passando Uma vida de cano Chorando e implorando Pra ter meu perdão Mas sei que de novo Você quer aprontar Não adianta me falar Que está arrependida Eu já te conheço e sei Que você é bandida Atribida Atribida Boa de briga E é fris E é fris Sabe mentir Sabe mentir E me impedir E me impedir De ser feliz Sabe mentir Sabe mentir E me impedir E me impedir De ser feliz Atribida Atribida Boa de briga E é fris Sabe mentir Sabe mentir E me impedir E me impedir De ser feliz Sabe mentir E me impedir De ser feliz De ser feliz E me impedir 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 O amor Quando você vai Deixa a marca Da paixão Deita o seu De uma louva Feito o erro de um cão É o feitiço que não sai Que lacera o coração É o nó que não te mancha É viver sem ter razão Soura coração Soura coração Passarinho na gaiola Feito o jante na prisão Soura coração Soura coração Passarinho na gaiola Feito o jante na prisão É o jeito de querer É pecado sem perdão É espelho que só dói Quando põe no pé no chão É o galho que se dobra Sob o corte do vacão É o mar que sai dos olhos Pra abranhar a solidão É o mar que sai dos olhos 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 Não sei porquê Eu acreditei demais Em você Estou sem chão Quanta ilusão Que me faz sofrer Tempo perdido Coração ferido E o que vou fazer? O que vou fazer? Apostei tudo Que ganhei na vida Pra não te perder Mulher linda e carinhosa Três momentos De felicidade De felicidade De felicidade De felicidade Elas morriam Os noites Meus sentimentos Só deixou saudade Só deixou saudade Só deixou saudade Só deixou saudade Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei, ei Quanta ilusão que me faz sofrer Tempo perdido, coração ferido E o que vou fazer? Aposto em tudo que ganhei na vida Pra não te perder Fui a linda, carinhosa, três momentos De felicidade Ela sou e abusou dos meus sentimentos Só deixou saudade Fui a linda, carinhosa, três momentos De felicidade Ela sou e abusou dos meus sentimentos Só deixou saudade 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 São de chão, são de rádio São de chão, são de rádio Eu estou vivendo o melhor de tudo que eu já passei Atravessei a tempestade, grandes mares naveguei Senti o sol queimando, a pele aí eu quase sufoquei Mas, viajando nessas águas, muitas lágrimas derramei Eu vim remando contra o vento, a forte onda eu suportei Mas Deus estava comigo, e com Ele o travessei Soprava a brisa, no meu rosto lentamente E as estrelas, lá do céu a me guiar O horizonte, clareava lentamente E o rei dos reis, sempre a me ajudou Trabalhando, sem perder a esperança Afega em tudo, e é se concretizar E nesse cais, ou se esse velho navegante Descanse em paz, e tem história pra contar Eu estou vivendo o melhor de tudo que eu já passei Atravessei a tempestade, grandes mares naveguei Senti o sol queimando, a pele aí eu quase sufoquei Mas, viajando nessas águas, muitas lágrimas derramei Eu vim remando contra o vento, forte onda eu suportei Mas Deus estava comigo, e com Ele o travessei Soprava a brisa, no meu rosto lentamente E as estrelas, lá do céu a me guiar O horizonte, clareava lentamente E o rei dos reis, sempre a me ajudar Trabalhando, sem perder a esperança Afega em tudo, e é se concretizar E nesse cais, ou se esse velho navegante Descanse em paz, e tem história pra contar Descanse em paz, e tem história pra contar Amigo, o que eu vou lhe dizer Não é certo, o que ela faz com você Mas senta aqui do lado e me escuta Hoje eu vi ela com outros sorridantes É um momento ali bebendo A vida que não contiz com você E vim com outro que você não quer saber Amigo, tira essa mulher do coração Do coração Amigo, não adianta chorar por essa mulher Sai fora dela, e isso é a vida que ela quer Viver em farra, e se deixar na solidão Sai fora dela, amigo Esse conselho, você não queria ouvir Sou seu amigo, e pra você não se admitir Há muito tempo, ela vive infiel Puta de luxo É agora, o que ela resolveu ser Viver com outro, ela dá pra receber Virou turista, e vive em quarto de Matel Puta de luxo É a mulher, que viveu com você Não tem mais falta, amigo, tente esquecer Procure outra, e saia dessa solidão Puta de luxo O seu amor, é dividido num cartão Diga ainda mais, por uma noite de emoção Amigo, essa mulher jamais amou você Puta de luxo Puta de luxo Saiu de casa Pra ser gata de padrão Por isso, amigo Só uma solução Arrume outra Pra com você viver Amigo, o que eu vou lhe dizer Não é certo, o que ela faz com você Mas senta aqui do lado e me escuta Hoje eu vi ela com outros torrentes É o momento, ela me bebendo A vida, que não contiz com você E vem com outro, que você não quer saber Amigo, tira essa mulher do coração Do coração Amigo Não adianta chorar por essa mulher Sai fora dela Eis a vida que ela quer Viver em farra E te deixar na solidão Sai fora dela, amigo Esse conselho Você não queria ouvir Sou seu amigo E pra você não se repetir Há muito tempo Ela vive infiel Puta de luxo É agora O que ela resolveu ser Viver com outro Ela dá pra receber Virou turista E vem quarto de Matel Puta de luxo É a mulher É a mulher que viveu com você Não tem mais volta Amigo, tente esquecer Procure outra E saia dessa solidão Puta de luxo O seu amor É dividido num cartão De quem dá mais Por uma noite de emoção Amigo Essa mulher jamais amou você Puta de luxo Saiu de casa Pra ser gata de pedrão Por isso, amigo Só uma solução Arrume outra Pra com você viver Pra ser frate Aigua *** Colocou Por isso, amigo Mais sudor PLAS Me Mexe Amigo Mud Toda Acima Roque Trâns Tá pisando sem dó, tá fazendo bagunça, virando do avesso o meu coração, tá fugindo de mim, tô perdido nas noites, bebendo e chorando, eita vida de cão, tô de novo na rua, tô de novo na rua, me alfogando no alto, pra ver se amenizo a dor dessa paixão, tô ligando pra ela, desligou o celular, cá só serve mais uma, hoje amanheço aqui nesse barra, tô bebendo poeta, ela não tá nem aí, ela já tá em outra, eu sofrendo aqui, Coração machucado, ela não vai voltar, essa é a vida que eu erro, e é criança e vive aqui desse bar Tá pisando sem dó, tá fazendo bagunça, virando do avesso o meu coração, tá fugindo de mim, tô perdido nas noites, bebendo e chorando, eita vida de cão, tô de novo na rua, tô de novo na rua, me alfogando no alto, pra ver se amenizo a dor dessa paixão, tô ligando pra ela, desligou o celular, cá só serve mais uma, hoje amanheço aqui nesse barra, tô bebendo poeta, ela não tá nem aí, ela já tá em outra, eu sofrendo aqui, coração machucado, Coração machucado, ela não vai voltar, essa é a vida que eu erro, e é criança e vive aqui desse barra, trecado nesse apartamento, eu só penso nela, eu tento esquecer esse amor, que tanto me marcou, mas não vivo sem ela, no rádio hoje você tocou, uma canção de amor, que me lembra nós dois, no dia que você foi embora, dizendo pra mim, que eu voltava depois, mas a vida que eu levo agora, no bar da saudade, bebendo por dois, eu tô bebendo, bebendo pra esquecer, mas enquanto eu bebo, mas eu só penso em você, meu coração ainda não deixou essa cicatriz, Vê se volta comigo, foi só ao seu lado, eu me sinto feliz, meu coração ainda não deixou essa cicatriz, Vê se volta comigo, foi só ao seu lado, eu me sinto feliz, Vê se volta comigo, foi só ao seu lado, eu me sinto feliz, uma canção de amor, que me lembra nós dois, no dia que você foi embora, dizendo pra mim, que eu voltava depois, mas a vida que eu levo agora, no bar da saudade, bebendo por dois, Eu tô bebendo, bebendo pra esquecer, mas enquanto eu bebo, mas eu só penso em você, meu coração ainda não deixou essa cicatriz, Vê se volta comigo, foi só ao seu lado, eu me sinto feliz, Meu coração ainda não deixou essa cicatriz, Vê se volta comigo, foi só ao seu lado, eu me sinto feliz, Vê se volta comigo, foi só ao seu lado, eu me sinto feliz, Vê se volta comigo, foi só ao seu lado, eu me sinto feliz, Quando eu era criança, eu via minha mãe dizer, Filho tenha fé em Deus, que um dia você vai vencer, E depois que eu cresci, com os meus olhos pude ver, Esse mundo de meu Deus, difícil de se conhecer, Essa vida aflige tudo, que você possa imaginar, E chamava até de louco, mas nunca deixei de sonhar, Eu tinha certeza que um dia, meu sonho ia realizar, Sou, 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 sou milionário do velho, sou, 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 sou quando eu nasci, a estrela brilhou, Sou, sou, sou milionário do velho, sou, Eu sou a 10 do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Eu sou a 10 do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Quando eu era criança, eu via minha mãe dizer, Filho tenha fé em Deus, que um dia você vai vencer, E depois que eu cresci, com os meus olhos pude ver, Esse mundo de meu Deus, difícil de se conhecer, Essa vida aflige tudo, que você possa imaginar, E chamava até de louco, mas nunca deixei de sonhar, Eu tinha certeza que um dia, meu sonho ia realizar, Sou, sou, sou milionário do velho, sou, 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 sou quando eu nasci, a estrela brilhou, Sou, 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 sou milionário do velho, sou, Eu sou a 10 do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Eu sou a 10 do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Eu sou a 10 do nascimento e carrego no peito uma queda de eu Sou, 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 sou milionário do velho, sou, Sou, sou milionário do velho, sou, 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 sou Milionário do velho, sou, 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 sou milionário do velho, sou, sou, sou. Eu sou o bilionário do velho, eu sou Eu sou a dança do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Eu sou a dança do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Eu sou a dança do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Eu sou a dança do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Eu sou a dança do nascimento e carrego no peito uma carga de amor Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí